Misericórdia Essas pedras aqui também é fácil de cê cair Opa Música Vou de pé mesmo Olha Ele foi embora Sério gente, cansei De verdade Oi Tia Mimosa, tudo bem com a senhora? Bença Como é que vai aí? Tudo bem com a senhora? Quanto tempo a gente se vê? Olá meus primos Oi, oi Zé Carlin Oi, oi Tibu, oi Tonha Olha lá, gente, quanto tempo que eu não venho em Tia Carmélia Tá tudo bem com a senhora então, Tia Mimosa? Então tá, que bom Ótima consideração da senhora olhando pro lado A senhora é uma picanha de pessoa, viu? Ô pai, eu sabia que eu tô ficando tão famoso Que até colocaram aqui, olha Uma foto minha Nossa, eu tô até me sentindo orgulhoso ali Nossa Ô meu Deus do céu Tão que eu tô famoso, né pai? Tá acabando o vídeo já Já falei no vídeo, método de 20 likes Se vocês gostarem muito, pedi aí nos muitos comentários E a gente faz mais pedalada e aí O bicho E grava pra vocês aqui, ó A gente já chegou na estrada de chão De Estrada De carro Meu pai Se quiser mais vídeos com ele também, eu posso gravar Então É isso Se bem? Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Levam-se no canal Muuu Meta de 20 likes Muuu Tchau 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 Obrigado.